Tive um colapso quando te vi no ápice do ponto E foi um lapso não ter um lapso só pra escrever o ponto Um conto de fadas não conta toda novela Foi só por causa de um conto que o mano morreu na favela E quem se importa com ela? Playboy só fecha a janela Enquanto dentro da sua casa come seu pão com Nutella Só aparece nas telas Mas o mano que morreu e você nunca vai se importar Enquanto não for um filho seu Seu pensamento é mítico, mas não é autocrítico Não tem senso analítico e quer critica político As pessoas criticam, mas não se autocritica Vê os outros se complicando, mas não vê que se complica Não respeita os deficientes, senta no assento deles Reclama lá dos políticos, é desonesto igual eles Pensa nos seus prazeres, satisfações pessoais Os valores só são dinheiro sem valores morais Só sei que não sou Vinícius, mas sou de morais De princípios, de valores, de ética e tudo mais Vejo pessoas xingando, reclamando do país Não é o que se quis, eu sei que ninguém tá feliz Mas pô, do que adianta você só reclamar? O que você tá fazendo da sua parte pra melhorar? Eu pensei até na igreja pra fazer uma oração Eu não fui, mas coloquei minha prece nessa canção Tô até com medo de poder ir na igreja agora Porque às vezes tem mais ladrão lá dentro do que aqui fora Século XXI, os ladrão já anda camuflado Uns de terno lá na igreja, uns de terno no Senado Parece que até pro Brasil hoje já não tem mais jeito O jeitinho brasileiro tá virando desrespeito Pra pobre não tem jeito, pra rico aí tem jeito Audiência na TV tem que mostrar ponto e os peito Cadê o respeito? Cadê o político eleito? Precisa de advogado pra poder fazer direito? Só tenho os meus princípios, típico conservador Sou assim porque no princípio eu tive que conservador Me considero um vencedor, sou como vencedores Porque na vida mano, eu tive que vencedores Avançando tranquilo, mandando umas rimas pesadas Tentando gravar pra um quilo um som de uma tonelada Por mim nunca dão nada, sou mais um da quebrada Meu luxo era uma TV de 14 polegada Falei de medidas, respondi a réplica com a tréplica E eu tripliquei a rima sem sair da métrica Por aí alguns já me chamam de rapper Mas do me chamar de rapper, não sei se é a forma correta Vou escrevendo um verso em cada linha Uma estrofe com quatro linhas, então me chame de poeta Escrevi vários bilhetes, juntei todos, fiz a carta Vou construindo degraus pra subir na minha própria escada Na minha letra avançada e pesada Eu vou chegando tipo 50 Não fiquei rico ou morra tentando E eu vou montando meus planos, cantando no flow insano Vivendo o que eu tô cantando até quando eu morrer rimando E eu só peço a Deus por toda a nossa nação Peço paz, peço prosperidade, peço proteção E eu deixei nesse poema minha indignação Com a crítica, com a política e com a religião Música Legenda por Sônia Ruberti